Que é a Cristal Queima deixou a série por escolha Pessoa, atriz que interpretava Thea Baster, mãe de Raven, deixou a série na terceira temporada, para cuidar de familiares Raven improvisava muitas cenas, Raven Simon era conhecida por improvisar durante as gravações, adicionando ainda mais humor e cenas episódios com mensagens sociais, embora fosse uma comédia, a série abordou temas sérios como racismo, autoestima e bullying e locações escolares foram reutilizadas, a escola em que Raven estuda, foi utilizada em outras séries da Disney, como Lizzie Empire e personagem de Eddie, foi inspirado em amigos reais, o personagem Eddie foi inspirado em amigos, que os criadores da série tinham na adolescência e a ideia do poder psíquico veio depois, no desenvolvimento inicial, o foco da série, seria mais nas comédias da vida adolescente, sem os poderes psíquicos Raven teve, que aprender a costurar para a série, para fazer com que suas habilidades de design de moda parecessem realistas, Raven Simonet aprendeu técnicas básicas de costura figurinos coloridos e chamativos, a série é lembrada pelos figurinos vibrantes e únicos de Raven, que muitas vezes refletiam sua personalidade criativa episódios crossover, a série teve um episódio crossover com Zack e Cody, gêmeos em ação e Ana monta na audiência internacional, as visões da Raven, foi usado não apenas nos Estados Unidos, mas também em diversos outros países, consolidando a popularidade de Raven Simonet globalmente, Raven Simonet, começou sua carreira muito jovem, antes de protagonizar a série, Raven Simonet já era famosa por sua participação em Ticos Bissou, em filme Doutor Dolito e Mudança de Tom ao longo das temporadas, as primeiras temporadas focavam mais nas confusões escolares, enquanto as últimas exploravam mais, o lado familiar e profissional da Raven episódios sobre racismo, um dos episódios mais marcantes, foi quando o Raven não conseguiu um emprego em uma loja por ser negra, abordando o tema do racismo de maneira sutil, mas impactante música tema icônica, a música de abertura, Tati Zu Raven, se tornou um it, e é lembrada por muitos fãs da série e retorno da série, em 2017, Raven Simonet estreou como uma continuação da série, com Raven já...